Bebe a saideira De impressionar você Mas eu fiquei sem assunto Vem comigo No caminho eu explico Vem comigo Vai ser divertido Vem comigo Vem junto comigo Eu quero te contaminar De loucura Até a febre acabar Há dias que eu sonho beijos ao luar Em ilhas de fantasia Há dias com azia O remédio é o seu mel Eu sinto tanto frio No calor do rio Já mandei olhares Prometendo o céu Agora eu quero é no grito Amém Vem comigo Vem comigo Vai ser divertido Vem comigo Vem 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 comigo No caminho eu explico Vem comigo Vai ser divertido Vem comigo Vem comigo Vem 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 comigo Vem comigo Depois eu explico Vem comigo 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 Obrigado.